E aumenta a violência no Paquistão. Um duplo atentado deixou quase 90 mortos e mais de 100 feridos na cidade de Charçada, no norte do país. A maioria das vítimas eram agentes das forças de segurança paquistanesas. O ataque aconteceu em uma academia da guarda de fronteiras. 20 veículos foram destruídos pelas explosões. Este é o primeiro grande atentado desde a morte de Osama Bin Laden.